Falar com você sobre o seguinte, quantas segundas-feiras se passaram desde que você disse eu vou começar na próxima semana? Já pensou nisso? Se você precisa tomar uma atitude, tome, comece agora. Já ouviu aquele ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Você não vai resolver os seus problemas, meu irmão, tomando uma xícara de café, ou uma dose de uísque, ou uma taça de vinho, ou uma cerveja, ou duas ou três, não sei. Muito menos resmungando, reclamando, ou até mesmo se trancando no quarto e chorando. Se você estava esperando por um sinal, então o sinal é esse. Deus está me usando agora para falar com você. Tome logo essa decisão. Tome logo essa atitude. Não foi ontem, não é amanhã a hora de mudar, é agora. Pare de se adiar. Pare de se sabotar. A palavra é essa, não é? E comece a viver a sua vida de verdade. Chega de só sobreviver. Você não pode sobreviver, você tem que viver. Você nasceu para mais, meu irmão, para muito mais. E se você não consegue perceber isso, então experimente mudar. Seja na sua perspectiva, nas suas ações, seja naquilo que te envolve, enfim. Seja em qualquer circunstância ou situação. Quero dizer para você nesta noite, para você fechar algumas portas. Às vezes, às vezes é preciso fechar. Mas não esqueça, quando você fechar algumas portas, não esqueça de abrir algumas janelas. Eu já te disse aqui, se dê uma nova chance. E digo mais, falando de portas e janelas, usando esta metáfora, estes símbolos, perca algumas chaves. Ou melhor, joga algumas chaves fora, de tal maneira que ela nunca mais seja encontrada. Afinal de contas, uma chave perdida no lixo não serve para abrir nenhuma porta ou nenhum cadeado. Então, tranque a porta do seu coração e da sua vida, para que nunca mais entre a decepção. Para que nunca mais entre a frustração, a angústia, a tristeza, a dor. Aliás, melhor, entregue as chaves... Não joga no lixo não. Entregue as chaves nas mãos de Deus. Pois ele vai abrir e certamente encher o seu coração e a sua vida de paz, de amor, de felicidade e de muitas realizações. Vai construindo a sua vida e coragem. Não desista dos seus sonhos não. Continue buscando os seus sonhos. Caindo, mas levantando. A queda é humana, mas o levantar é divino. O levantar é divino. E a minha melhor dica de hoje para você é esta. Vai vivendo e aprendendo. Porque Deus está com você. Mas padre, parece que Deus está tão longe de mim. Não. Ele está mais perto do que você imagina. A presença de Deus em nossa vida é como um vento. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Pois aonde a nossa fé não alcança, o amor e a graça de Deus nos sustenta. Então, se você está com um aperto no coração, na sua alma, não se desespere nem desanime. Deus sempre está contigo. E para todos os problemas, existe sim uma solução. Seja humilde. Como disse, estamos também neste mundo para aprender. Deixe a sua prepotência, a sua arrogância de lado. Porque a prepotência, a ignorância, a arrogância, adoece a alma. E você não é melhor do que ninguém, meu irmão. E ninguém é melhor do que você. A minha sugestão desta noite, deste dia de hoje, para você é esta. Substitua o olho por olho, pelo coração por coração. Lembra daquele ditado? Olho por olho, dente por dente. Substitua isso. O olho por olho, dente por dente, pelo coração por coração. Haja com sabedoria. Tenha paciência. Não adianta ficar gritando. Não adianta ser mal educado. Não adianta aumentar o tom de voz. Essas atitudes, deixem para os ignorantes. Os ignorantes, quem é ignorante é que grita. Que fala alto. Que acha que é o dono da razão. Julgue menos. Palavra de Deus. Mateus capítulo 7. Deixa eu conferir. Vai nos falar exatamente disso. Mateus capítulo 7. Onde está? Corre aqui, Baiano, por favor. Mostrar aqui que a Bíblia que está falando não sou eu. Julgue menos. E respeite mais. A palavra de Deus diz. Não julgueis e não sereis julgados. Consegue focar aqui no capítulo 7 da Bíblia? É isso. Por favor. Não julgueis e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgades, sereis também vós julgados. Com a mesma medida que medides, que tiveres medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando na verdade tens uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave de teu olho e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Valorize quem te valoriza. Seja bom, faça o bem. Mas é claro, fazer o bem e ser bom não é ser bobo. Não seja bobo. Você precisa também aprender a se impor. Você precisa aprender a estabelecer alguns limites. Porque tem gente que pensa que nós somos bobos. Ser bom é uma coisa, ser bobo é outra. O seu espaço, por exemplo, deve ser respeitado. Com a situação agora da onda da internet, das redes sociais. Quanto desrespeito, quantas pessoas maledicentes fazem questão de postar fotos, comentários, a tal das fake news falando mal de você. Que triste isso. A gente merece respeito. Todos nós merece respeitados. Faça isso. Tudo isso. Tudo isso que eu te falei agora. Certamente você estará no caminho da felicidade. Seja feliz. Seja feliz. Deus nos criou para sermos felizes. Mas seja feliz do seu jeito. Sem muitas explicações. Afinal, o importante não é o que pensam ou falam de você, mas o que Deus sabe a teu respeito. Até a próxima. E aí